Salve família, eu me chamo Matheus e esse é o canal Snooby Reft Rapaziada, se você for novo no canal, mano, seja muito bem-vindo E hoje vamos estar reagindo a Orochinho, dia do macaco Mano, eu tô querendo voltar meu conteúdo pro lado de entretenimento e cultura geek Então se você apoia isso, mano, deixa o like e se inscreve Só vamos, Orochinho é muito engraçado, mano Hoje estaremos aqui no subreddit e temos um contador ali em cima Aqui teremos dinheiro gasto, cada meme que eu der risada serão 100 reais para o postador do meme Teremos shots, cada vez que eu der risada serão 2 shots para a alegria do postador do meme E teremos banana, cada meme rido será uma banana digerida Eu não sei o que de ruim pode acontecer diante desse cenário Mas essas são as regras da brincadeira de hoje Quero uma banana, me dê uma Pegue, pegue sua banana Vamos, na câmera da banana, come sua banana Comam, comam, se alimentem Futebol A tabela, a tabela, a tabela A tabela é o Vasco, é o Vasco Segue, segue Nossa, eu queria ser homem Eu queria ser homem assim Nasci menino, mas queria ter nascido um homem Queria ser um vascaíno homem também Olha o Lucas inutilismo gaúcho aí Eu trouxe um presente do Brasil Ah, vindo? É amarelinho, tem cais tendro Amarelinho e tem gás dentro Esses enigmas estão difíceis Laranjinha Laranjinha Ah, meu Deus Meu Deus, meu Deus Cara, isso aqui é fofinho Isso aqui é o fofo do máximo Goulartinho ganhou uma laranjinha Come on Barbie, let's go party Oh, 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 yeah Come on Barbie, come on Barbie, come on Barbie Come on Barbie, come on O cara tá sozinho aqui atrás de Barbie Girl Que vidão Rapaziada, já comecei mal a live aqui Porque eu já comecei mijado Nossa, que cheirinho gostoso de rola Caralho, que timing perfeito Pra você ter dito isso Porque eu tenho uma novidade Eu tô com essa roupinha aqui E ela tem um velcro aqui atrás Mas eu tenho preguiça de abrir ele e fechar Aí eu resolvi tentar pegar a calça Erguei até lá em cima E passar o pipizinho por baixo Só que eu acabei me mijando um pouco Bela o timing aí pra falar do cheiro gostoso de rola Eu já vou mandar uma pro santo Pra gente já começar bem Vamos nessa, vamos nessa, família Ah, Gabriel, uma filha hoje Suli está almoçando É gelo, gente Caraca É gelo É o dano rancho E macho filha E ele mergulhou de volta Eu já voltei de bebê já E é isso Nossa, mas vai ser 100 reais por cada risada Vamos abaixar isso aí Vai ser 50 reais por risadinha Porque eu não sou muito resistente Resolvi tudo Eu acho que vou ficar embananado, família Que que é isso? Uma banana é muita coisa Eu acho que vou fazer meia banana Nossa, já tá dando alguma coisa estranha aqui No meu sistema gastrointestinal Meme do Ronielli Vamos ver se o Ronielli é comediante Eu já vi esse meme Eu não dei risada Eu só me alegrei só Divulga o server O que é isso? O que é isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que é isso? É o mito? Meu presidente é você Mito O Bolsonaro me deu onda O Bolsonaro me dá onda Nossa senhora Que tortura psicológica Meu Deus do céu O cara quer ver o morto O cara quer ver o doido Câmera de segurança Lá vem a boa O que ele vai fazer? Pegou o Alkingel É o Wolverine Parece Se foda Vai da onda Vai da brisa Já começou a fazer efeito Já tá discutindo Que vida boa Não ri não Não ri não Assama pra lá Ei Norni Assama pra lá Alô? É da casa de couro? Me Were doido BS Ele não soube mandar o Paypal Clock define a sub mano Toma ai rapaziada 5 sub Na conta do 02 em Essa ai vai ficar na conta doله Solta oö Dele Meu Deus Que isso? Ele é uma celebridade anã? Ih, pegaram, pegaram. Capturaram o anão. Esse anão devia estar no Resende aí, dona. Vai pra mansão do Resende. Mais uma vez. Ah, caraca, tô lendo a lente do anão. Ah, caraca, tô lendo a lente do uroxinho. Na faixa de casa é só homem bomba. Pra animar a live, DJ Padre. Oh, caralho. Nossa, a vida é boa demais pra deixar passar, olha isso. A freira ali não tá vibing, mano. Ela não tá vibing. Ela não tá gostando de nada disso. Pra ela é porque é pecado. É um ladrão. É um assaltante. Oh, não. É uma banana. Quem poderia esperar por essa? Pior que eu gosto dessas coisas de tirar a banana do bolso, mano. Outro dia eu tava na fila do correio E aí veio um cara divulgar que ele era vereador, né? Ele era candidato a vereador. Aí eu tava com a banana no bolso. Aí ele chegou e falou Ah, vota em mim. Eu sou médico, trabalho no Sim, sei lá o quê. Aí eu peguei o Santinho e comecei a ler. Falei, caralho, que da hora. Nossa, é do PDT? Que da hora. Eu peguei a banana e comecei a descascar a banana assim, ó. Não é mentira, rapaziada. Que é isso? Eu posso provar pra vocês. Eu posso provar. Eu vou atrás das câmeras de segurança e vou provar pra vocês. Mas a história acaba aí. Eu só descasquei uma banana mesmo. E o cara ficou quietão. Agora eu vou dar o shotzinho porque eu ri. E eu vou salvar o pessoal. Isso tem muito sentido, hein? Eu só quero é ser feliz. Vamos ver o que o mundo tem a dizer sobre o Dia Mundial do Macaco. Mano, eu digitei Dia Mundial do Macaco. Ninguém tá homenageando os caras. Primeiro dia de um macaco na neve. O GG do ser humano retornar da onde ele saiu, ó. Macaquinho de roupa. Esse é o tal do Arctic Monkey. Como é que ele pula? Ah, mano, não dá, velho. É só colocar meme de macaco e começa a rir. Feliz os caralho, mas eu como um bom entendedor do que sei. Skinner querendo ser dentista. Hum. Pelo visto tem um siso nascendo aqui. U-U-A-A. Abra esta boca. Vamos examiná-lo. Vamos. Não é da boca não. É que dá dica pro dentista, porra. Ele sabe o que ele faz. É o dia dele hoje. Dá parabéns pro Skinner aí, rapaziada. Pode banir esse aí, pode banir. Eu sei que é o dia do macaco, mas pode entregar isso aí aos lobos. Pode jogar aos leões. Joga ele aos leões e vê se ele é macho assim, perto dos leões. O brabo tá na casa. Caralho! É o brabo! O pior é que os malucos que jogavam bola na escola andavam desse jeito aí. Uou! Caralho! Macaco trepe! Nossa, que vibe indescritível, mano. Nossa, que vibe indescritível. Oh, isso aqui foi muito foda, mano. Oh, eu não sei se vocês também estão partindo dessa pra melhor igual eu, mas olha isso. Ele tá gotejante, eu diria. Existe o devedor, existe o devedor profissional e existe o Hélio de Araújo. Oh, tá virando face mesmo, é isso que eu gosto. Meu nome é Iremilda, eu falei nome da Claro. Por gentileza, Hélio de Araújo. Eu era o Hélio de Araújo, agora meu nome é Jorge Alex. Eu mudei de nome, porque esse nome aí já tava todo cagado. do CETEC, tava todo mundo. Não dava pra comprar mais nada, aí eu mudei de nome. Meu nome agora é Jorge Alex. Então, o senhor é com motivo do contato, é apenas pra agendar a retirada de equipamento. É, cara, mas aí vocês têm que entrar em contato com o Hélio, né? O Hélio, eu não sou mais Hélio, então aí vai ficar complicado. O senhor não conhece? Não, eu era o Hélio, mas aí eu tava tentando comprar, dava sujo, aí o que que acontece? Eu mudei pra Jorge. Caralho, mano, genialidade é essa, meu Deus. É meu fim, é meu fim. Acabou? Caraca, acabou muito de repente. Ih, rapaziada, tem meme com Gabriel Monteiro. Eu tô querendo muito acompanhar o canal do Orochim, velho. Eu acho no canal dele bem da hora. E é isso, você apoia, deixa o like, se inscreve. Valeu, falou, nós.